E quando você para de pensões, o que é que você acha? Eu, hoje, o assunto é... Minha vida tá enxada, não, é charme, é charme O assunto de hoje é muito forte Marromelaço aí, tive informações Sabe o assunto da marromelaço eu recebi há muito tempo Só que eu não gosto de falar coisas sem provas, sem nexo, sem ter a certeza de fato É isto, é isto, mas aquilo Especula-se que a Marromelaço, ela diretamente foi Deportada, deportada não, ela Especula-se, especula-se não, sacode Especula-se que Ela, virou-lhe buscar com a embaixada de Angola Porque perdeu o documento Minha irmã, minha irmã Mesmo eu, se me levaram para os Estados Unidos Eu chego lá, dentro dos documentos E me perco, vira um mendigo lá Vira um mendigo e cada dólar Mando para vocês aqui, é o salário Vem para Moçambique, senti o túnel O homem do mistake Não quero voltar, dentro dos documentos, pensa que perdeu Não, 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 não Aqui é Moçambique também, ele Chamamos a Como é que é? Aquela coisa de Angola, lá O quê? É viração, não sei o quê Virem te deportar aqui não veio aqui a única mulher, a única artista que liderou iPhone 7 com um artista aqui de Moçambique Misté que tirou o iPhone 7 e deu, mas está aí, ela vai ouvir a palavra que sempre toca os moçambicanos quem te conhece Moçambique não te esquece jamais, aqui a senhora já não pisa nem deu o filho Misté que coitada para depois ficar aqui, one time, one time, mas quem está feliz mais com essa situação é aquela moça, como é que é, aquela que deram chapadas com Misté com o Maramelaço, a coisa, como é que é precisinha do funk, deram umas rapas nervosas aquela garra com o Maramelaço, mas uma pessoa sair de Angola vir aqui levar homem de dor, começar a fazer shows aqui em Moçambique, não sei fazer shows de quebra não sei o que ela faz, começar a se fazer gostosa aqui em Moçambique, começar a dar chapadas pessoas aqui em Moçambique pegaram Moçambique, vieram, chegaram, se juntaram aqui, aqui é africanismo minha irmã, não brinca, aqui não é Angola, aqui que bom, que a senhora já está aí, a comer todos quanzas, quanto é que está? 3 mil quanzas, 3 mil quanzas, acho que são 220 reais aqui Moçambique, mas está aí ela curtia, do bom e do melhor, teve informação até que sair de qualquer maneira de casa, uma mulher casada dava voltas, dava voltas, mas está aí, tomara que não volte nunca mais, hein? temos mulheres gostosas aqui Moçambique nós, que pegamos e vemos, hein? os damos e dizemos, ah, não é, mas o Maramelaço também que é gostosa, sim mas, ah, 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 ah acabou a vida boa de Misté, e Misté que não está à procura de mulher, não, 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 agora Misté que está a entrar nos negócios se focar nos negócios, se for mulher, tem que ser aquela mulher de, um batom realça, a beleza da mulher, ah, ah, ah a gente, vocês já sabem do que eu estava a falar, mas o Misté que não está preocupado com a mulher, quem quiser, pensa que, ah Misté que, Misté que, não, 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 não existe isso aí, já não há, Misté que quer se dedicar nos negócios, hein? porque os 6 milhões aí, já se terminaram, só ficou um milhão, os outros, a Maramelaço comeu, mas é o quê? é isso aí, muito certo, muito obrigado a Maramelaço, um beijo, eh, espero, que eu andarei agora, porque a senhora já não pisa aqui, aqui não está mais querendo nós, aqui, aqui, na, 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 adeus, tamo junto, tchau! pronto!